Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, tropa, hoje vou começar o vídeozinho aqui, galera, derrubando o helicóptero, bem É isso mesmo, tropa, vamos ver o que vem de luxo nesse helicóptero aqui, galera Já tem muito tempo, né, bastante atualizações que teve do Leste E há muito tempo já que eu não faço o helicóptero, né, tropa, ainda mais solo, né, bem Esse servidor aqui, galera, eu já fiz o do tanque de guerra solo E agora vou fazer, já fiz o Avenger solo também, né, tropa E agora eu vou fazer aqui o helicóptero solo, galera Peguei o navio também, né, tropa, só que o navio tem solo dropzinho mesmo, normal O navio, por enquanto, foi o que veio o Lute melhor Bom, no tanque de guerra também veio o Lutezinho bom, né, galera Veio a 4X no começo do servidor e veio também o Refinador do Titânio, né O helicóptero tava ali em rabo, galera, só que ele tá vindo pra cá, pra abandoneir, tá Então já vou esperar ele chegar aqui Ó, parece que tá chegando aqui já Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ah, tá pra cá Vou olhar pelo mapa ali, já dá pra ver mais o que ele tá Então ele vai vir pra abandoneir, então vou esperar ele chegar aqui, galera De qualquer forma, fica mais fácil, né Já pra tentar levar ele lá pra minha base, galera, o problema é que demora Ó, essa arma aqui é muito boa, galera Ela tem 100 munições e ela arranca 77 danos Então vai dar pra fazer o Lutez tranquilamente, né Pô, coloquei uma cama aqui já, né, tropa Qualquer coisa se morrer Pra quem não sabe, esse helicóptero de guerra, ele gola no jogo, tá, tropa Ele joga muito também De uma hora ou outra, ele pode acabar de matem Olha lá Agora aqui eu acho que ele me desbobou, tropa Ele tem geralmente 9 mil, 7 anos onde a gente tá, né Tem muita gente que faz base, geralmente, onde o helicóptero passa, né, galera Quando ele vai de uma trade pra outra No caso aí de uma contramassa aqui, ó Acabei esquecendo Lembrando, galera, que o servidor Follow Doom já começou, tá, galera Valendo aí a medalha e mais 400 reais Pra quem ganhar o servidor, tá Se você não sabe o nome e a senha do servidor, pessoal Corre lá no vídeo de ontem, tá, galera Assiste lá o vídeo de ontem que já vai chegar lá pra você Você vai encontrar a senha que o nome do servidor lá pra você jogar, Platino E é bom que você assiste o vídeo, tá, Platino? Caso você não tenha assistido por causa das regras, tá Então depois você entra lá no servidor e acaba tomando ban à toa Sem saber que era proibido fazer alguma coisa que você acabou fazendo Como eu falei pra você no vídeo de ontem, né, galera Pra quem tomar ban no servidor, não adianta ficar chorando depois Ah, me desculpa, eu não sabia Se você não sabia, Platino, é problema seu Eu não tenho nada a ver com isso, ó, Platino acabou de chegar ali Aí, Platino, tô te vendo aí, tomou 88 na testa Mais 94, morreu com a bosta Depois que tomar ban, Platino, não adianta ficar chorando Ah, eu não sabia, Platino, você não sabia? Problema seu, velho Invita lá, eu falei pra vocês Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá Então assiste o vídeo todo primeiro Tem Platino que nem assiste o vídeo Já corre lá nos comentários Procurar se alguém já sabe o e-mail e a senha do servidor, né Pra entrar direto Aí não sabe as regras, não sabe o que pode fazer, o que não pode Aí acaba entrando no servidor, chega lá e já toma ban Aí depois fica lá no Instagram chorando, né Ah, me desbane, pelo amor de Deus Não adianta, Platino Que não vai ser desbanido, velho Só lembrando vocês também, galera Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, trova Tem 47% dos platinos que assistem o vídeo que não são inscritos, bem Se inscreve no canal, Platino Vou ter que ameaçar você, Platino Hein, Platino, vou ameaçar você, bem Se você não se inscrever no canal, vai acordar na praia, Platino Na verdade, isso não seria uma ameaça, trova Isso seria uma profecia Platino A profecia do Alfa nunca falha, viu, Platino Estou falando que você vai acordar na praia Bom, galera, infelizmente fui fazer o helicóptero lá Mas só veio pro carinho de luxo, né, galera Veio duas TNT E veio também o refinador de energia, né Coisa que eu nem uso, né, trova Eu optei por nem usar, galera, esse negócio de refinador de energia, trova Porque não compensa Tem muita coisa que você tritura aqui no jogo Que vem a energia já triturada, né Então compensa muito mais você conseguir essas energias já trituradas Então tem que você conseguir pegar o refinador e ficar triturando energia, né, trova Você ficar farmando, se não me engano, dá sete energias só Ou é três energias, não sei, por cada mineria É uma porcaria, né, trova Você usa ela só pra restaurar a roupa de energia E também fazer esse clonita, né, trova E roupa de energia não compensa você restaurar, galera Compensa muito mais você fabricar outra Você vai gastar muito menos loot Bom, tô indo fazer sala de cartão, galera Acabei encontrando um Platinox aqui, ó Eu só tô no campeonato ali na frente, ó Ela matou o outro, ela tá aqui, ó Achei Platinox, olha pra cima, Platinox Que hoje o presentinho vai cair do céu pra você, bem É chupo, Platinox Liberando a morrer com a bosta Platinox respeitou a alfa, bem Muito obrigado pelo loot, Platinox Tamo junto a nós Tem loot, opa Carregador aumentado, boa Aumentar um pouquinho mais de munição no pente, né, trova Uma coisa muito importante em servidor mod Porque não conta dano É o máximo de munição possível na arma, trova Então quanto mais a arma que você usar Que tiver mais munição Provavelmente você sempre ganha o servidor, né Sempre ganha o PVP ali Geralmente você tem que dar 50, 60 tiros Pra poder contar um, né, trova Então quanto mais munição tiver no pente Você ficar atirando sem parar E vai contando dano Rezando, né Oi, Platinox Já tomou raid hoje, Platinox? Que vai tomar raid, bem Ó, Platinox nem tá me vendo, ó Ai, tomou o favor Trova, morreu com a bosta Esse cara aqui tinha que matar ele no lance, trova Porque tem... Não, não é esse não, é o outro É, é o outro, trova É o amigo... Não, é esse aqui sim É ele sim Esse daqui que o dano dele conta tudo, trova Eu não sei se ele é gringo ou como eu conheci Não sei que o dano dele conta tudo, trova Não tem como trocar pro HP com ele Eles me mataram ali na... Se não me engano, aqui na... Na harbor, trova Não dá tempo de você fazer nada, galera O dano dele conta tudo Só um deles que não, galera Aqui, eu acho que esse daqui O dano dele não conta É normal Conta mais de vez em quando, né, trova Só tem o outro Que esse outro ali O dano dele conta tudo, galera Conta tudo mesmo Eu vou esperar eles ficarem off aqui, galera Vou esperar pelo menos um deles ficar off, né Então eu vou vir raidar eles aqui online Quem que me matou? Foi... É, bem o que eu tinha matado antes mesmo Bom, galera Coloquei a cama aqui já Vim correndo pra raidar os platina É... Eles estavam online, galera Na verdade, um deles estava online E era justo o outro que não conta dano, né, trova Então eu pensei na hora Vou vir correndo raidar Só que agora Cheguei aqui na base Na hora que eu coloquei a cama Fui olhar de novo no... É pra ver quem que tava lá E tá os dois off, trova Foi lá que agora de novo, trova Tá os dois off Então ele deve ter ficado off agora Mas eu cheguei na base Ele ficou off Lá, tio Abamba Não vai tomar o favor Do mesmo jeito, né, trova Quebrar tudo quanto é cama Que tiver ali Se tiver online ali dentro Boa, quebrou Quebrou a bancada? Não, boa Beleza Eles estão off mesmo, trova Caramba, bolas Galera, eu acho que se eu tivesse vindo Um milésimo de segundo antes, trova Eu acho que se eu não tivesse colocado a cama E já chegasse direto colocando a bomba Eu ainda teria pegado um deles online ainda Eles devem ter ficado agora, trova Tem um segundo que eles ficaram off Um deles já estavam off Só um que ficou off agora Caraca, não tem nada de ferro na base Aqui, é esse daqui que tava online, ó E esse aí também não conta dano direito não, trova De vez em quando, só É do mesmo jeito que os outros jogadores normais, né Só o outro gatinho ali Que o dano dele conta tudo, trova Aí complica Não tem como trocar PVP, galera Tem um outro platinho também Que o dano dele conta tudo, galera É impossível Não tem como trocar PVP Como eu sempre falo pra vocês, né, galera BR só se lasca bem É igual aquele meme que tinha antigamente, trova Que eu fiz da minha vida, Jesus Caralho, eu sou o merda, meu irmão É o mesmo jeito que é os BR nos jogos mobile, né, trova Meu Deus do céu É só se lasca Mobile não Qualquer jogo, na verdade, né, galera Tanto mobile quanto emulador Qualquer computador, né, trova PC BR sempre se lasca, né Mas é como eu falei pra vocês, galera A gente que pensa que Brasileiro Tem um público maior em jogos, né, trova E na verdade é o público menor A gente gasta lá Às vezes Dois, três mil reais no jogo E pensa Nossa, os brasileiros Que mais gastam dinheiro no jogo E na verdade não gastam nada, né, trova Em vista dos outros Que pra gente Dois mil reais é muito dinheiro Pra eles Dois mil reais não é nada, galera É em torno aí De duzentos e cinquenta dólares, né Então pra eles O que pra gente É muito dinheiro É muita coisa Pra eles é uma porcaria nenhuma, né É só trocado, né Isso vale também Pra quantidade de players Que tem, né, trova A quantidade de players BR é bem menos Em relação à quantidade de players De outros países aí, né Resumindo, né, Platino O que dá BR E fica pra trás De qualquer jeito Platino Só se lascando, bem Deixa eu restaurar a base aqui, galera Porque pode Agora que os caras Viu o que eu hidei aqui Opa Tá quebrando alguma coisa Ah, tá Caindo decay Deixa eu sair alguma parede Pra lá de fora Que tá quase quebrando Deixa eu restaurar tudo aqui Já coloquei as portas Já upei pra steel também Eu acho que já tinham vindo Uns outros Platino aqui Tentar raidar eles Trope não Que eles estavam começando A fazer a base ainda Ó, tem um pouquinho de loot, hein Ó, bazuca O lance ali que era meu Roupa de steel Acho que uma Dois partes ali Acho que era meu também Dramite Bomba óleo Mais uma bomba óleo Lute de corda Que eu vou precisar também Opa, luxo de raid Tá sem queimar ainda Meu, do céu Ô Platino Vamos farmar Platino Larga de preguiça, bem Bom, galera Dei uma separada boa No loot aqui já Deixei um pouco do loot sumir O que eu vou triturar Vou guardar aqui também Dei uma separadinha Trope, roupa O que é o loot de raid Essas coisas Ó, 14 titânios Meu, do céu Platino não farma pra nada Essas peças aqui Que eu ia triturar Mas eu vou levar pra base também Vou precisar delas Essas coisas que eu vou triturar E é isso, galera Vou levar esse loot todo pra base E aí depois eu volto aqui Só pra poder ripar a base aqui Tá bom? Vou aproveitar Já levar o loot mais importante Bom, tropa E aí sumiu o resto do loot Que eu não ia levar E agora é só ir pra base Vai ficar só o farelinho Da base de Platino Quando eu cheguei aqui Eu jurava que era A fundação de titânio, tropa Eu até pensei Caraca, os Platino Farma muito rápido Só que na verdade Não farma é nada Ô, os Platino preguiçudos, viu? Platino Vamos farmar a Platinose Larga de deixar prejuízo Pro alfa, bem Daqui não fiquei com Tampers não, né, tropa Tem... Bom, tem sulfur pra queimar, né Esse que é o problema Demora demais, galera Pra você esperar queimar o sulfur Meu amigo João Canabrava Demora muito Olha, quebrei o gabinete Ainda por cima Ah, caramba Tinha um baú ainda de loot, tropa E eu acho que é baú Que tava onde a... A rocket, essas coisas A rocket não é uma bazuca, né Vamos quebrar a rocket Aqui, fazer outro gabinete Beleza Eu vou levar essas... Essas bazookas Pra poder triturar, galera Se eu não me engano Dá still também Tô precisando de chip também, tropa Pra fazer mais C4 Tá com muita falta de chip na base Vou colocar aqui em cima Que daí Conforme vai whipando lá Bora, gabinete Demora logo Demora logo Fabrica logo, né, bem Demora logo Aí lascou, né, platinho Platinho Bom, galera Então é isso, tá o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Valeu e fui